Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1153 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, 23 de junho. Quando estava rezando diante do Santíssimo Sacramento, o meu sofrimento físico de repente desaparecia. E ouvi esta voz na alma. Estás vendo que posso te dar tudo num instante? Nenhuma lei me constrange. 24 de junho Depois da Santa Comunhão, ouvi essas palavras. Deve saber, minha filha, que num só instante posso te dar tudo o que seja necessário para a realização desta obra. Depois dessas palavras, uma extraordinária luz permanecia na minha alma e todas as exigências de Deus me pareciam tão simples que até uma criancinha poderia cumpri-las. Rezemos Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.